Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho, porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado. E o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta com a Tânia Alves, que é nutricionista e tem uma história bem interessante com a alimentação. Tudo bem, Tânia? Olá, tudo bom, Rony? Tudo bem, Guilherme? Tanquinhos, tanquinhas. Quero agradecer pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. E é isso. Vamos lá. Tá certo. Tudo bem por aqui também, Tânia. Muito obrigada por sua presença. Então, vamos começar do começo te apresentando para quem não te conhece aqui da nossa audiência e falando um pouquinho de onde surgiu esse interesse por nutrição e também interesse por low-carb e cetogênica. Então, meu nome é Tânia Alves, como vocês já falaram. Eu sou nutricionista e master coach e sou especializada em nutrição clínica com enfoque em endocrinologia. Entre outras coisas que não estão relevantes aqui para a área de nutrição, mas essas são as minhas áreas de atuação atualmente. E como começou o interesse por alimentação low-carb, alimentação cetogênica? Bem, como que se deu isso? No meu primeiro ano de faculdade, no primeiro período, eu já comecei a ter um contato com a alimentação low-carb através do livro The South Beach, que é um livro que já tem uma proposta com redução de ingestão de carboidratos. E ali eu já tive uma noção e já comecei a minha vida acadêmica como estudante de nutrição já com essa visão sobre essa possibilidade de uma alimentação com restrição de carboidratos. Então, para mim foi bem interessante já viver a fase acadêmica já sob essa perspectiva. Na época, eu não aderi os ensinamentos da dieta, The South Beach Diet, como estilo de vida. Eu usava de maneira pontual, como manobra e tudo mais. Eu cheguei na nutrição, meu interesse na nutrição foi muito pessoal, porque eu já comecei a sofrer com problemas de sobrepeso e obesidade já na infância. E isso se assentou muito no início da adolescência. Então, o meu início de adolescência, minha adolescência foi marcada por ler revistas de nutrição em boa forma. Sou de uma época onde a internet ainda não era tão difusa, né? Quando eu tinha aí meus 12 anos. Então, esse foi o meu primeiro contato com o mundo da nutrição. E eu achava muito legal ler tabela nutricional. Eu tinha decorado todas as calorias, por exemplo, do meu picolé favorito, da minha bala. Enfim, foi uma jornada muito interessante. E na hora de decidir sobre qual faculdade, onde eu ia ingressar na minha vida acadêmica, a nutrição foi uma das opções. Não foi a opção número um, mas foi a que eu, no final das contas, decidi investir, ingressar e não me arrependo. Total, muito interessante, Tânia. E de onde veio esse nome, perfil Nutridados? De onde veio essa inspiração? Como que surgiu esse nome? Que a gente ficou curioso. Então, eu sempre gostei muito de escrever. Sempre tive essa coisa de blog. O meu primeiro blog foi o Mistuquente com Tudo Dentro. E nesse blog, Mistuquente com Tudo Dentro, eu escrevia sobre tudo. Se eu não me engano, eu lancei ele em 2007 ou 2008. E eu gostava muito disso. Para mim, era uma experiência. Era fazer parte da minha vida e escrever sobre algumas coisas diversas. Por isso que era Mistuquente com Tudo Dentro, eu escrevi de tudo. E quando eu me formei, em 2007, em janeiro de 2007, logo depois eu fui convidada para escrever, para concorrer a um espaço. Então, eu tive que mandar um texto, meio que concorrendo, para ser uma das representantes do CRN4 para o site Anutricionista. Então, em 2007, 2008, eu comecei a escrever. E aí, eu senti, um pouquinho mais para frente, eu tive que desistir disso, porque foi quando eu me mudei para a Noruega. Para quem não sabe, eu falo da Noruega. Eu resido aqui desde 2009. E ficou difícil manter. E foi quando, em 2013, aproximadamente, eu criei um espaço para eu conversar e escrever sobre nutrição. Foi o modo que eu vi de me manter conectada com a nutrição, de uma maneira, assim, mais acadêmica, vamos dizer. E aí, eu não sei por que eu criei esse nome. Nutri dados. Eu queria dados. Eram informações sobre nutrição. Então, na época, esse nome fez sentido. E, em 2016, quando eu comecei a atuar e participar de grupos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, eu vi que tinha um pouco de carência nesse sentido e informações mais facilitadas, assim, uma coisa mais digerida para um público mais leigo. E eu comecei a escrever no intuito de ajudar os meus amigos do grupo de uma maneira mais simples, né? Onde eu pudesse, simplesmente, mandar um link. E foi quando eu reativei o blog que eu tinha criado, em 2013, com o nome de Nutri Dados. E aí, eu, mais para frente, eu profissionalizei e tudo mais. E comprei um domínio e fiz um site mais completo. Continuando nessa questão das mídias sociais, a gente sabe que você também tem um perfil sobre dieta carnívora. Da onde que foi que surgiu essa ideia de falar sobre dieta carnívora? O que você acha dessa abordagem? Você mesmo segue esse tipo de alimentação? Em final de 2017, início de 2018, foi a época em que eu comecei a ficar muito doente. E com um quadro de hipotiroidismo muito acentuado, mesmo seguindo uma alimentação cetogênica, com treino de resistência, prática regular de jejum intermitente, uma suplementação bem calculada. E eu vi que eu estava muito mal, né? E eu achei que fosse por uma questão emocional, porque foi quando eu me mudei, né? Eu passei um período no Brasil, eu e meu marido, Fernando Ramos. E a gente voltou, tinha acabado de voltar. E eu achava que era o fuso horário, que era emocional, porque minha voz tinha morrido. Então, eu comecei a buscar outras formas. Eu me deparei com a dieta carnívora, né? Eu tinha ganhado peso muito abruptamente. Foi quando eu comecei a investigar e depois descobri que eu estava com câncer de tireoide. Mas até então, eu fui seguindo, né? Eu primeiro vi uma postagem só. Bastou uma postagem em inglês, né? Na época. Até porque o nosso site foi o primeiro site de língua portuguesa, exclusivamente, né? Para alimentação carnívora. Foi o nosso site. Que é criado em parceria com a Nanda Halfer, com o Fernando Ramos. E agora com a doutora Ana Flávia, que é zootecnista. Então, assim... Uma postagem foi o suficiente. Falei, gente, isso faz todo sentido, né? É eliminar vegetais. Aqui na Europa, principalmente na Noruega, é muito caro vegetais. E eu sempre dei preferência às fontes de proteína de origem animal. E para mim fazia muito mais sentido do que, por exemplo, comprar um brócolis a 15 reais. Eu comprar um quilo de coxinha de frango a 20. Então, fez muito sentido para mim na época. E uma postagem me ganhou. E eu, ah, eu vou tentar isso aqui, porque eu tenho a perder. E eu meio que me apaixonei. E foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto, a me interessar sobre o assunto, a viver, a seguir isso. E eu tive uma melhora. E mesmo durante todo o tratamento, né? Para quem não sabe, câncer de tireoide, você faz a retirada da tireoide. Depois você passa por um tratamento de iodo, que se chama iodoterapia. Onde você segue uma dieta pobre em iodo, por um período de 3 semanas a 4 semanas. Aí 20 a 30 dias. E aí você toma uma cápsula de iodo radioativado. Então, durante essa dieta da iodoterapia, eu também segui uma linha carnívora, porém sem ovos. Porque precisava ser algo pobre em iodo. E eu me dei muito bem. Eu tive uma resposta muito boa com alimentação carnívora. Em momento algum, passou pela minha cabeça. Ah, não. Agora que eu estou com diagnóstico de câncer, eu não vou mais comer carne vermelha. Ou vou enveredar por um outro caminho. Em momento algum, eu tive dúvidas. Eu estava muito, muito certa. Eu tive muita clareza e confesso que isso me colocou num lugar de vantagem em relação às outras pessoas que eu acompanhei, a história, a trajetória. Mais para frente, em 2019, eu investiguei e a origem da doença em si era algo genético. Então, eu tenho um outro parente imediato que também teve o mesmo tipo de câncer. E, na verdade, ele está no extremo oposto do carnivorismo. E, mesmo assim, não preveniu ele de ter isso. Então, eu sempre tive muita certeza. E começou a fazer muito sentido para mim seguir esse tipo de alimentação. Hoje em dia, eu ainda sigo. Porém, eu, como sou nutricionista e monto muitos protocolos novos, originais, testo muita coisa. Às vezes, eu tenho que testar novas possibilidades dentro sempre do universo de comida de verdade, comida limpa, dentro do que eu tolero. E, para mim, faz muito sentido seguir assim, né? Nesse tipo de alimentação. Eu sofro muito quando eu vou fazer algum tipo de teste. Na maioria das vezes, eles não funcionam muito bem. Eu comentei num outro podcast recente que eu fui tentar o reino funge, né? O reino vegetal não me deu muito bem. O reino animal é muito bom. Eu vou tentar aqui os cogumelos. E foi um desastre total. É mais. Agora eu sei. E, de maneira geral, é isso que eu sigo na minha vida pessoal. O meu marido também segue, né? Mais por uma questão terapêutica. Por uma questão de problemas, de intolerâncias, de problemas intestinais, inflamação também. Na época que o meu marido aderiu, ele aderiu uns oito, nove meses depois de mim. Ele estava já analisando a possibilidade de fazer uma cirurgia na coluna. Ele estava com prolapso nas costas. E onde ele tinha que tomar muito, muitas medicações. E sofria muito. Ele dormia e gemia de dor o tempo todo. E cinco semanas de carnívora, aproximadamente. Seis semanas, cinco. A inflamação dele foi toda embora. E ele ficou totalmente curado. Eu também tive os meus benefícios. Eu acho, pra mim, que é mais interessante até do que a dieta cetogênica. Pra mim, então, essa questão da individualidade, ela tem que ser presente. Sempre que a gente fala de nutrição, eu digo sempre que a nutrição é a arte da individualização. Então, o que funcionou pra mim, o que funcionou pro meu marido, pra minha mãe, pros meus cootins. Ou pra um paciente meu. Não necessariamente vai ser a regra, vai servir pro irmão desse paciente. Ou pra mãe desse paciente. Ou pra um amigo. Então, não tem um tamanho, serve pra todos. Não existe esse tamanho único em nutrição. Pra mim, serve muito bem. E eu vejo um resultado muito bom da carnívora com pessoas, principalmente dentro desse perfil. Com dificuldade de controlar dor. Questões autoimunes. Tem muita gente que tá na carnívora por uma questão simplesmente de preferência, de paladar mesmo. E não tem nenhum problema nisso. Tem muita gente que viu na carnívora uma possibilidade de fazer uma alimentação baseada em comida de verdade limpa. Porque tem muita gente que acha que não pode ter uma alimentação saudável porque não gosta de vegetais, por exemplo. Tem horror, tem aversão. Tem gente, por exemplo, que tem ansia de vômito, por exemplo, com determinados tipos de vegetais. Então, traz aí, sim. Eu vejo a dieta carnívora como mais uma alternativa na caixinha de ferramentas do profissional nutricionista. Excelente, Tânia. Caramba, acho que você endereçou bem vários perfis que podem se beneficiar da carnívora. No caso, eu tô seguindo essa estratégia faz uns dois meses agora. E começou meio que por um experimento mesmo. Tava curioso. Eu já fazia uma dieta cetogênica bem rica em alimentos de origem animal. E achava estranha a ideia de eliminar alguns dos alimentos que eu via como saudáveis e que nunca me fizeram mal. Tipo, brócolis aqui e ali, morango aqui e ali. Mas fiquei interessado em testar e tô testando. E agora, assim, nesse momento não me vejo voltando. Porque não sinto falta desses alimentos e gosto bastante da carnívora. Simplificou as compras e pensar nas refeições é muito fácil tudo. Mas pra quem que não pode ser uma boa ideia essa estratégia, né? Porque sempre que a gente ouve falar da carnívora, a gente acaba falando, por exemplo, com você, com a Jade Soler. A gente tem um podcast sobre a carnívora com a Jade. A gente, eu tô fazendo também, tô adorando. Então, a gente sempre acaba ouvindo os relatos justamente de quem deu certo, né? Mas pode ser que tenha pessoas que não se adaptem. E pra que tipo de pessoa você acha que talvez não seja interessante? Porque muitas vezes a pessoa escuta e fala Ah, ela é boa pra esse e esse perfil de pessoa, mas eu não me encaixo nele. Será que eu devia testar? Será que não? Como que a pessoa que tá escutando a gente tem curiosidade? Sabe se é adequada a individualidade dela ou não? O que que ela pode pensar? Tem umas linhas gerais pra ela considerar. Sim, tem alguns pontos, né? Que são, assim, vamos dizer, nortes. Primeiramente, se você tem alguma necessidade médica, né? Terapêutica, onde a sua alimentação não pode mudar drasticamente, sem acompanhamento de um nutricionista, às vezes até de uma equipe médica. Vou dar aqui um exemplo. Você é um paciente de diabetes tipo 2 totalmente desregulado. A sua glicemia tá pra cima, tá pra baixo, tá totalmente instável. Você tá nesse quadro de total instabilidade, e já tentou isso, aquilo ou outro. Muitas vezes já tá até dentro de um quadro de consumo de insulina, né? Enfim, tá dentro de um quadro bem sensível, vamos dizer assim. Então, pra quê? Pra que colocar mais um estresse que é mudar radicalmente a alimentação? Não quer dizer que você não possa nunca, né? Quer dizer que, provavelmente, isso vai ter que ser feito de uma maneira mais altelosa e mais calculada. Ponto. Tá pacientes onde a alimentação conta muito, né? Que pode gerar aí mais estresse do que benefício em um primeiro momento. Não tô querendo dizer isso, não quero generalizar. Mas, por exemplo, um paciente que tá com algum problema renal, que tá muito desregulado em alguma coisa, um atleta, por exemplo, né? É o extremo oposto, ele tá muito reguladinho. Também tem essa possibilidade. Então, o que eu disse, por exemplo, no janeiro carnívoro, foi a dica que eu dei. Se você quer tentar, você tá bem de saúde, tá estável, tá tranquilo, tá bem, quer tentar. Até por essa questão que você falou, de ser muito prática, gente, é muito prática a carnívoro. Não conheço, desconheço algo mais prático do que a alimentação carnívoro. Por conta da praticidade e tudo mais, você escolheu tentar, né, experimentar. Eu acho legal começar por uma alimentação animal-based. O que que seria? É uma alimentação onde você tem alguns vegetais, mas a base dela, ela é de alimentos de origem animal. E aí você faz essa transição, né? Por exemplo, você faz uma cetogênica, aí você vai da cetogênica pra uma cetogênica carnívora, né? Uma cetogênica animal-based. E aí você chega, enfim, na carnívora. Gente, não precisa demorar muitas semanas, nem meses. Não. É uma coisa relativamente rápida, né? Onde você vai, de uma maneira mais gradativa, entrar, né, nesse estilo carnívoro, sem sofrer. Porque a maior reclamação é assim, ah, carnívora não é pra mim. Eu tentei carnívora uma semana e não é pra mim. Na maioria dos casos, né, você ainda nem começou a experienciar os benefícios da alimentação carnívora. Então, por exemplo, o Guilherme, ele começou a fazer a alimentação carnívora, mas ele já estava adaptado num estilo mais cetogênico. Ele fez só uma adequação de eliminar os vegetais. Então, é muito mais fácil, né? E você já consegue passar por essa fase de adaptação num período muito mais curto. Se eu não me engano, eu demorei cinco ou seis dias apenas, mas eu já estava numa alimentação, gente, já estava muito próxima realmente da carnívora quando eu comecei, porque eu me lembro que fez muito sentido pra mim eliminar. Eu comia vegetais em apenas uma refeição ao dia e era muito pouco. Então, foi muito fácil pra mim migrar e já de cara sentir os efeitos, né, os benefícios da dieta carnívora no meu corpo, no meu estilo de vida, né, a tal da praticidade e tudo mais, a tal da praticidade de ir no supermercado, de preparo. Então, é diferente, né, do que você pegar ali, por exemplo, você saiu da Carbolândia, da Lixolândia, tá numa alimentação, entre aspas, aqui, tradicional, onde come pão de manhã com margarina, no almoço salgadinho, com feijão e arroz e lasanha, e de sobremesa pudim, e de noite tem um x-tudo, enfim, né, você tá ali num contexto de uma alimentação muito longe da carnívora. E aí você sai desse extremo e se joga de cara na carnívora, provavelmente você vai ter aí um tempo de adaptação muito mais longo. Esse tempo de adaptação, ele varia muito de pessoa pra pessoa, ele depende muito dessa individualidade biológica de cada um. Pra mim, foram cinco dias, pro Fernando, e cinco semanas, ele já começou a ficar muito bem, mas ele veio do contexto da Lixolândia. E aí, por exemplo, o intestino, o Fernando só conseguiu regular depois de dois meses. Então, é diferente. É diferente. Claro que em algumas semanas ele já começou a ter algum benefício, e é claro que ele ter uma nutricionista em casa ajudou muito, né, principalmente na questão da reposição dos minerais, na questão da suplementação, na questão de calcular uma coisa ou outra pra ele. Chegou um momento que ele tava emagrecendo muito, então, assim, é diferente, né? Então, ele tinha uma personal diet 24 horas por dia, então, é muito mais fácil. Então, ele não tava, assim, desassistido. Eu, por isso que eu não não parei ele. Ah, porque, Tânia, você não 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 impediu ele de se jogar já direto na carnívora? Porque eu tava com ele, eu tava pronta ali pra dar o suporte que ele precisasse, e deu muito certo. Deu muito certo. Eu sei que a pergunta foi pra quem não é, né? Se você tem um estilo de vida que não comporta carnívora, é complicado. Se você viaja muito, se você tem uma vida social, que você depende de estar em alguns tipos de situações, né? Vamos dizer que você é um degustador de alguma coisa culinária. Existem vários cenários, né? Que não vai ser tão interessante do ponto de vista social, e também tem esse ponto de vista biológico, que é caso você tenha aí algum histórico ou esteja passando por algum momento de instabilidade na sua saúde. Perfeito, Tânia. Acho que ficou bem claro pras pessoas entenderem mais ou menos, né? Quem pode tentar, quem não pode, mas assim, via de regra, a maioria das pessoas que são adultos saudáveis podem se dar essa liberdade, né? De testarem, se assim quiserem, né? E aí, testar por um tempo relativamente bom, né? Que, como você falou, não adianta fazer dois dias e achar que não deu certo. Tem que fazer um tempinho maior. E aí, ver se se adapta ou se quer voltar e inserir alguns vegetais e nada de errado com isso, né? O importante é todo mundo saber que tem essa liberdade se não tem nenhum tipo aí de condição de saúde que impeça esse tipo de experimento. É, eu recomendo geralmente o mínimo do mínimo são 30 dias. De uma maneira assim, geral, 30 dias, tem gente que demora até mais tempo, né? Pra sentir, principalmente pra quem está fazendo a carnívora com o intuito terapêutico. Pode ser que você precise de mais tempo pra colocar ordem na casa, pra... pro seu sistema começar a responder, né? A alimentação carnívora do jeito que você quer. Por exemplo, quadro de doença autoimune o que você quer é o que você busca é remissão, né? E doença autoimune pode ser que leve algum tempo pra você ter realmente um quadro de total remissão. Não quer dizer que você não vai ter nenhum resultado positivo. Mas pode ser que demore mais. Principalmente quando a questão é terapêutica. Mas é meio que isso mesmo, Guilherme. Não tem como eu olhar pra você como nutricionista, olhar pra você, olhar pro seu histórico de vida. Olha, é pra você 100% garantido. Não tem como. Só tem um jeito de saber que é tentando. E na nutrição é muito isso, né? tentativa e erro e assim a gente vai ajustando e aparando as arestas. E com a carnívora não foge a regra. E esse ponto que você citou que alguns escolhem colocar alguns vegetais. Nada contra isso desde que sejam coisas que você tolere bem. Que você esteja aí se sentindo muito bem. Que você em termos em termos de saúde, performance, estética. A estética é importante também. Então, assim, é uma avaliação muito individual do que realmente você tem como objetivo e se isso vale a pena pra você. Tem muita divergência, inclusive, no cenário internacional, do que que seria ou não uma alimentação carnívora. Então, a gente tem carnívoros que não consomem nem sal. É só a carne mesmo, o bife, né? Ou a gente chama de músculo. Consome somente aquele no tipo de fibra. Tem gente que consome só bife, sal e água. Tem outras linhas do focinho à cauda, né? Que é a linha que eu mais simpatizo. Então, assim, não existe uma polícia carnívora, não existe uma entidade carnívora, uma suprema corte carnívora que vai te dizer, olha, errado comer cebola, é errado comer limão, é errado usar pimenta, é errado isso, é errado aquilo, tá? Mas, de maneira geral, para fins terapêuticos e utilizando também a dieta carnívora como uma dieta de eliminação, pode ser mais interessante que você retire isso tudo, né? Todos os vegetais e aí depois você reintroduza. Em alguns casos, a gente tem que ser até um pouco mais radical e retirar os ovos também, se aquela pessoa ali lida bem, digere bem os ovos ou não. Então, essa é a questão, quando você está utilizando a carnívora como eliminação, realmente, talvez, você tenha que seguir uma linha mais estrita para saber realmente o que você tolera ou não, né? E aí depois você reintroduz, e se você se sente tão bem quanto ou melhor, aí esse é o caminho. E isso, mais uma vez, muito individual como é a ciência da nutrição. Com certeza, Tânia, achei muito completa a sua resposta, e talvez as pessoas estejam se perguntando como que outras pessoas fazem, né? Então, vou colocar a minha experiência aqui só para contextualizar. Eu uso limão espremido ocasionalmente como tempero, para mim não tem problema nenhum, mas, e também simpatizo muito mais com a linha do focinho à cauda, como você falou, eu costumo comer bastantes vísceras, órgãos, de vez em quando uma costelinha ou qualquer costeleta, qualquer coisa que sobra aos ossos, espinha de peixe, eu faço caldo de ossos também, que eu acho interessante como bebida, e falando em bebida, outros alimentos de origem vegetal que eu consumo são o café diariamente e uma taça de vinho ocasionalmente. E nenhuma dessas coisas me dá nenhum problema. O que eu já reparei é que, infelizmente, se eu consumo muitos laticínios, especialmente muito queijo, que é o que eu mais gosto, tendo até um pouquinho de acne ou alguma coisa assim, mas é super pontual e por isso eu moderei o consumo. É interessante justamente o que você disse, que as pessoas podem experimentar e ver o que dá a reação. Então, eu adoro o queijo e ele é um alimento de higiene animal permitido na carnívora, sempre consumo os queijos bem curados, mesmo de cabra, de ovelha, envelhecidos, e ainda assim, se eu exagero, eu sei que pode ter algum efeito colateral. Então, é bacana esse caráter experimental e é muito do que você falou, de as pessoas terem essa consciência e tomarem posse do processo para saber, ah, o queijo pode ou o ovo pode, mas não é questão de pode e não pode, é questão de ela descobrir o que funciona para ela. É, eu sou muito a favor disso, né, e hoje em dia eu tenho uma visão mais assim, o que é interessante e o que é desinteressante. Porque, veja bem, não quer dizer que o queijo é ruim, assim como você, Guilherme, eu também, infelizmente, não tolero laticínios mesmo, eu fico muito mal. Então, não quer dizer que o queijo é ruim, quer dizer que ele é desinteressante para mim, para o meu contexto, para o que eu quero para mim. Então, a gente tem que ver um pouquinho mais as coisas dentro desse contexto. É interessante? Me aproxima de onde eu quero chegar, do meu objetivo, ou me afasta? Então, isso pode ser até, às vezes, mais útil do que esse conceito. Ah, é permitido, é proibido? Nem sempre. Uma outra coisa que eu queria falar, eu vejo muito uma polêmica sobre a questão da suplementação, principalmente na questão da carnívora. Eu já conversei com algumas pessoas e tudo mais, né? E eu tenho uma opinião bem diferente, um pouco divergente até. Muita gente diz que, ah, não, igual você falou aí, você faz a carnívora do jeito que eu defendo, tá? Que é do focinho, a calda, sempre que possível inserir espinha de peixe, ossos, caldo de ossos, medula, vísceras, enfim, comer também essas partes de ligamentos, tendões, tudo isso, né? A gente ganha nutricionalmente falando. Essa é uma maneira muito correta de se alimentar. E é muito, é muito conectada até com a questão ancestral da coisa, né? Com a questão evolutiva e tudo mais. Só que hoje a gente não vive mais num ambiente ancestral. A gente não está mais no mesmo ambiente que os nossos ancestrais estão, né? Então, a gente está submetido aí a luzes, né? Então, a gente está o tempo todo, né? Agora, por exemplo, com a tela do meu computador ligada aqui de frente para mim, tem essa luz azul que já não é tão interessante para a produção de melatonina num certo horário, antes de dormir e tudo mais. Tem muitas questões ambientais onde a suplementação ela pode entrar e ser benéfica desde que bem feita, bem calculada e personalizada, é claro, né? Então, muita gente fala assim, ah, mas a anacarnívora não precisa suplementar. Não sei, não sei em que ambiente você está. Se você está sob um ambiente com muito estresse, onde o sono não está legal, onde você tem talvez uma demanda muito alta da parte física, por exemplo, você é um atleta, enfim, né? Então, a suplementação ela foi vista por muitos anos como uma forma de realmente suplementar a sua alimentação, como se fosse algo que estivesse faltando na sua alimentação. mas eu vejo mais como uma forma não de compensar uma má alimentação, mas sim de compensar o ambiente hostil, moderno que a gente vive hoje. A suplementação ela não vem para tapar buraco da sua alimentação. Então, você não deve se alimentar contando que, ah, eu vou suplementar com isso ou com aquilo. Realmente, eu não acho que esse seja o caminho. você tem que ter uma boa alimentação ponto que supra as suas necessidades básicas, mas pode ser que uma suplementação pontual pode ser bem-vinda para contrapor aí esse estresse ambiental. Eu vou dar aqui o meu exemplo. Eu moro na Noruega, então, para quem não sabe, aqui as pessoas, aqui tem pouco sol, pouquíssimo sol durante nove meses do ano e tem até uma teoria bem legal, evolutiva, que as pessoas aqui, os vikings, eles estão mais claros justamente para eles poderem produzir vitamina D de uma maneira mais eficiente e estocar isso na gordura durante o verão, onde você engorda, você come mais, você tem mais frutas, mais... Gente, eu estou falando de um ponto de vista mais primitivo, vamos dizer assim. e aí você tem aquilo ali durante o ano todo, só que eu não sou, né, viking, eu tenho, eu já tenho o cabelo escuro, os olhos escuros, a minha pele já não é tão clara assim, então, eu não tenho, eu não tenho essa possibilidade, essa facilidade. Logo, eu tenho que suplementar a vitamina D junto com a vitamina K para balancear essa questão ambiental, e eu gostaria muito de trazer esse ponto porque eu vejo que tem muitos carnívoros achando que é errado suplementar, enfim, né, mas desde que você faça uma suplementação bem calculada e uma alimentação combinada com uma alimentação bem calculada, a suplementação ela não vem para substituir uma alimentação mal feita, pode ser muito interessante. Só dar um recado rapidinho aqui para você, se você está gostando dessa entrevista, então você vai gostar do nosso livro 120 Verdades sobre a Dieta Low Carb. Apesar do nome, esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde, alimentação e boa forma. Se você tem interesse nesses assuntos, que eu acho que é o caso já que você está ouvindo esse podcast, então eu sugiro que você visite assim que acabar de ouvir esse áudio, a nossa página senhortanquinho.com barra 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área, provavelmente esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto, inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso, vamos voltar para a entrevista. Certo, Tânia. E assim, nesses casos, quais são os suplementos que geralmente podem vir a complementar uma dieta carnívora? É claro que como você falou, precisa de uma individualização, mas geralmente quais seriam esses suplementos? E ainda continuando nesse assunto, você falou que precisa de cerca de um período de 30 dias mais ou menos para estar totalmente adaptada. Durante esse período, que tipo de efeitos a pessoa pode sentir? Sei lá, dor de cabeça, por exemplo, desidatação, alguma coisa desse tipo? Então, a vitamina D ela é muito, muito, muito importante, tá? sempre, a gente tem algo em estatística, né? Sempre quando a gente pega uma população de aproximadamente 90, 95% dessa população é acometida por um problema, né? Isso passa a ser uma recomendação. E hoje, né, os números, as estatísticas voltadas para a deficiência de vitamina D no mundo, já meio que chegam nesse patamar, né? muito preocupante. Exige, tá? Exame. Então, tem coisas que você vai precisar de um exame prévio, né? E a vitamina D é uma dessas coisas, eu acho muito interessante. Sim, eu faço aqui o acompanhamento, por mais que eu saiba que eu estou num país nórdico, estou aqui na Escondinávia e blá, 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 enfim, ainda assim, eu prefiro fazer o exame e acompanhar. E quando você suplementa uma coisa, geralmente você tem que suplementar uma outra, né? Porque as coisas não andam sozinhas, desconexas no nosso organismo. Então, veja aí também se caso você passou por um exame, gente, eu vejo muita gente que negligencia, eu estou fazendo aqui um apelo, porque hoje, inclusive, uma amiga nutricionista me mandou uma foto da vitamina D dela, 18, né? É muito baixo, 18. e tem pessoas que já estão em diagnóstico, vamos dizer assim, de deficiência de vitamina D, o médico passou a medicação e ela não toma, porque ela acha que se tomar o solzinho ali de manhã, vai dar pé. Gente, se você já está em um quadro de deficiência, isso fica um pouco arriscado, tá? Então, vitamina D, suplementar sempre que é necessário que é diagnosticado uma deficiência combinado com a vitamina K2 para uma melhor absorção, enfim, eu vejo que muita gente tem um benefício muito bacana de magnésio, mas nem todo mundo precisa, mas é uma suplementação bem comum, bem barata. algumas pessoas que praticam atividade física gostam muito também da creatina, isso aí, gente, mais uma vez, é muito individual, mas tem muita coisa legal além disso, mas de uma maneira muito simples, muito básica, minerais e vitamina D, vitamina K, geralmente tendem aí a mudar a vida de muita gente, principalmente essas que estão num quadro de deficiência. Eu passei por uma cirurgia aqui e eu tive uma hemorragia muito forte e eu fiquei naquele limiar de fazer transfusão e eu não conseguia tomar o remédio para suplementar ferro, fazer a suplementação de ferro, gente, eu simplesmente não conseguia, eu passava muito mal, era uma náusea muito forte e aí eu tive que investir nas vísceras e demorou muito tempo, eu não indico isso para ninguém, tá? Mesmo na carnívora demorou um certo tempo para repor isso. Então, se você está num quadro de deficiência muito acentuada, melhor alimentação, claro, sempre e faça uma suplementação bem pontuada. Agora, o que você falou dos 30 dias, o que as pessoas podem sentir na carnívora em termos de efeito colateral, mal-estar, adaptação. Tem aquela Keto Flu, né? Que é a gripe low-carb, gripe cetogênica e aí você combate também com minerais, que é bem simples. Uma prática muito comum é o uso do sal light, que é o sal com potássio. Tem o sal com potássio 50%, 70%. Pode ser muito interessante, fazer o uso juntamente com o magnésio e lembrando que pessoas com questões, né? Com problemas cardíacos não podem tomar floreto sem magnésio. Não pelo magnésio em si, mas pelo floreto. Então, eu vejo muita gente que se beneficiando, né? De uma reposição inteligente de minerais durante a adaptação. Principalmente nessa questão da keto flu, na questão das câimbras, ajuda muito. O que mais pode acontecer? Ah, o desarranjo intestinal, né? Você imagina que você tem uma flora intestinal onde ela está acostumada a consumir vegetais, né? Uma microbiota, a gente não usa mais o termo flora, uma microbiota intestinal que está acostumada a consumir ali vegetais, que tá, tá acostumada, gente, tá adaptado aquilo dali, por mais que seja antinutriente. Enfim, tá adaptado pra aquele contexto ali. Quando você retira aquilo dali, isso tem um efeito, né? E esse efeito pode ser o mais diverso possível. Pode ser desde um desarranjo voltado pra diarreia, que é o mais comum, mas também é possível ter constipação. Então, tem muita gente que acha assim, ah, não, o mais comum é ter diarreia. E aí, quando fica um dia, dois dias, assim, e o banheiro já acha que tá constipado. Não, a alimentação carnívora, ela tem menos resíduos, né? Muito menos resíduos. Então, provavelmente, a sua frequência, né, de defecação, ela vai reduzir pra uma questão de redução de bolo fecal por conta da redução de resíduos. Constipação, vou só dizer um pouco sobre constipação, geralmente ultrapassa três dias e você sente um desconforto, ela vem acompanhada de um desconforto, gases, ela não é simplesmente algo que há só uma questão de matemática, um número de x dias que você não foi ao banheiro, ela vem acompanhada aí de uma questão de desconforto, uma questão sintomática. A diarreia, ela acontece mesmo com muita gente, eu também tive isso, e passou muito rápido pra mim, né, e esse, eu acho que é um dos mais comuns, o efeito mais comum, e eu acho que é o que mais, as pessoas mais reclamam, é o da keto flu e da questão intestinal, que é claro, gente, quando a gente muda muito radicalmente a alimentação, a gente pode sentir aí uma queda dos níveis de energia, né, pode se sentir, sentir um pouco de insônia também, algumas pessoas sentem insônia, algumas pessoas é, tentem, é, algumas diferenças no sono, talvez, outras podem até dormir um pouco mais, então depende muito, tá, é muito, é muito pessoal, mas de maneira geral é isso, que, que as pessoas, assim, esse é o mais comum e tem gente que às vezes se sente um pouco de náusea, enjoo, ai, tô comendo a mesma coisa e tudo mais, mas é uma questão mais mesmo de comportamental e de se adaptar pra tudo ali, pra aquele novo contexto. Perfeito, Tânia, e uma dúvida que vai surgir das pessoas que ouvirem tudo isso é se, ainda mais nessa época, né, que a gente tá gravando esse podcast agora, logo após o carnaval, e o carnaval é uma época que as pessoas às vezes dão a famosa jacada, elas saem da dieta e principalmente durante esse período de 30 dias é bom evitar sair da dieta e sem ser na carnívora, né, num contexto geral, como que acontece a questão da jacada? Uma jacada bota todos os resultados por água abaixo, como voltar depois de uma jacada? É, tudo depende, assim, da frequência, né, você pode sim, por exemplo, dentro de um, cada um tem um objetivo pessoal com a sua alimentação. Tem gente que quer hipertrofia, outras pessoas querem manutenção de peso, outros emagrecimento. Sei que hoje o contexto, né, onde o sobrepeso, a prevalência de sobrepeso, obesidade, no Brasil e em outros países também do mundo, ela é a questão, assim, mais preocupante no cerne da alimentação. Então, o overeating, né, você comer demais num final de semana, pode colocar perder um dia só do final de semana, um ou dois dias, pode colocar assim a perder a semana toda, tá? Porque você, para emagrecer, você tem que ter um déficit calórico, tá? E aí você pega aquele déficit calórico, segunda, quarta, quinta, sexta, até sexta. Vamos dizer que você estava num déficit calórico de 300 calorias por dia. E aí, nesses cinco dias, você fez um déficit calórico de 1.500 calorias. Num dia, você pode sim comer ali a sua taxa basal e mais esses 1.500 calorias, com muita tranquilidade, dependendo da magnitude da sua jacada. Então, pode sim colocar perder, sim, tá? Se você faz isso de uma maneira regular e semanal. o contexto do carnaval, né? Eu acho que a parte mais problemática de algumas festas, principalmente a de final de ano e do carnaval, é o consumo de bebida alcoólica. O álcool, ele é um disruptor intestinal. Então, muitas vezes, você tem ali um prejuízo a nível de desbiose que pode demorar algum tempo para você equilibrar. Mas, de maneira geral, não vejo muito problema em você sair pontualmente do que é interessante para você, novamente. O que é interessante e o que é desinteressante? Do que é interessante para você um dia ou em algum momento, desde que você saiba voltar. Como assim, Tânia? Saiba voltar. Essa foi uma das perguntas. Como voltar? Bem, eu sou muito realista e eu trabalho muito com essa questão comportamental da alimentação. então, resistir é mais fácil do que se reerguer. Então, você resistir a uma coisa que você sabe que você vai abrir o portal do inferno e você vai ficar comendo errado um dia inteiro ou dois dias inteiros ou um período inteiro, por exemplo, o período inteiro da Páscoa, o período inteiro do Carnaval, o período inteiro do pré-natal até o ano novo. São períodos longos que duram de cinco a sete dias. Então, se você tem essa problemática, é mais fácil resistir do que você depois voltar. Então, o que a gente tem de pessoas que saíram da dieta, saíram da dieta, não vou usar o nome de dieta, mas saíram de uma alimentação equilibrada no final do ano passado e que não voltaram até agora e que estão esperando a Páscoa para pensar num plano de como voltar é uma quantidade relevante. Então, você tem que evitar a rota de colisão. Se você está nesse perfil onde você se perde muito em festas longas, períodos festivos tipo Pásco, Ano Novo, Natal, Carnaval, Festa Junina, Festa Julina, então pode ser que para você a melhor estratégia seja evitar a rota de colisão. Tá, Tânia, não evitei. Eu não sabia dessa informação. E agora? Eu acho que voltar sem pensar muito, sem aquele ponto do ciclo vicioso onde está a autoflagelação. Se você erra e aí você foca só no seu erro e entra no estado de autoflagelação, você não se fortifica para você se reerguer e voltar ali a fazer o que precisa ser feito. Acho que pular isso, a gente aqui na Noruega a gente fala, tem um verso aqui que é muito legal, claro que vocês não vão entender que vocês não sabem norueguês, mas em português seria assim, comeu está comido, comeu está comido e a vida que segue é, peraí, é realmente sentar, planejar e se organizar. A questão do planejamento da organização ela ajuda muito na questão da ansiedade e nessa questão de voltar ao foco, a questão do foco. Então, peraí, o porquê que eu não consegui resistir ou porquê eu tenho que resistir, qual ponto aqui que eu posso melhorar? O foco não é o erro em si, o foco é a melhora, é a solução. tá, isso, isso e isso, eu vou então sempre que chegar esse período de festas eu vou eu vou fazer umas boas compras antes com as minhas comidas favoritas dentro do meu plano, dentro do que é interessante pra mim, eu vou comprar as minhas comidas favoritas e vou me permitir por exemplo uma refeição daquele, daquela festividade, daquela comemoração consumir algo que não não seja tão interessante assim e vou consumir aquilo dali consciente sabendo e o nome disso não é jacada porque se você faz isso de uma maneira calculada consciente evitando a rota de colisão isso não é jacada isso ali foi um movimento friamente calculado que você tá fazendo aquilo dali porque você passa a ser interessante tá e você faz aquilo dali e segue seu barco segue sua vida e você vai criando em si uma certa musculatura pra lidar com esse tipo de situação social né de festividades enfim então eu vejo assim muito em focar na solução fazer uma estratégia fazer um programa de organização onde você tenha uma certa vantagem né dentro desse desse cenário e fica muito ai Tânia mas você falando ai fica muito bonitinho e na prática na prática funciona na prática funciona muito gente a gente anotar escrever se planejar e pré-determinar quando você pré-determina uma coisa o que que acontece quando eu pré-determino uma coisa essa coisa já tá decidida essa decisão já tá tomada então no futuro não tem aquele diálogo mental o diálogo mental é tipo aquele o anjinho e o capetinha ai vai falar assim não toma só um copinho não come só cinco coxinhas não come só dois pedacinhos de bolo não tem essa briga entende porque você determinou não essa festa eu não vou sair que é interessante pra mim não vou sair do foco porque não é interessante então você já pré-determinou isso você já se organizou e ai como é que você se organiza não peraí você vai pra aquela festa já alimentado você já vai pra aquela festa sabendo quem vai estar naquela festa e qual desculpa você vai dar e gente recomendo não dizer que você tá fazendo diálogo porque as pessoas parece que quando você diz assim estou fazendo dieta estou num plano alimentar estou seguindo um plano as pessoas parecem que tomam pra si aquilo dali como um insulto tá e fazem de tudo a missão delas naquela festa é fazer você sair do seu propósito então essa clareza de propósito o que você quer e pré-determinar ajuda muito na hora de decidir porque ai não vem um anjinho não sei o que não tá pré-determinado vou chegar naquela festa alimentado com a desculpa x, y, z vou passar por aquilo dali vou tomar minha água com gás enfim ou qualquer outra coisa e vai dar tudo certo vai ter ali a mesa de frios que eu vou comer o meu queijo minha azeitona e vai dar tudo certo vai estar tudo tranquilo então essa questão de planejamento de antecedência de pré-determinar de ter clareza de propósito foco na solução tudo isso ajuda é um conjunto de coisas que você vai desenvolvendo né ao longo do processo então não é algo que necessariamente você vai aprender ouvindo esse podcast agora vai conseguir implementar lindamente amanhã ou depois mas que você vai pegando uma informação aqui outra informação lá vai colocando em prática uma coisa uma dica outra dica e as coisas vão fazendo sentido né mas a prática tem que tem que estar aí em concordância você tem que colocar em prática o que você planejou o que você se organizou pra fazer isso não tem e principalmente gente tirar essa parte da culpa da autoflagelação você não é uma pessoa melhor e nem pior porque você faz uma dieta perfeita ou porque você faz uma dieta totalmente zoada isso o seu valor como ser humano não tá ali e não pode ser esse você tem que saber onde você como indivíduo entra nisso e o seu valor não tá nisso não tá no corpo treinado não tá não tá não tá nisso aí então a sua essência ela transcende isso quando você entende que que você não é apenas um seguidor perfeito de dieta senão você para de se autoflagelar e você entende não eu sou um ser humano isso aqui eu errei ponto que eu posso fazer pra acertar enfim então você passa a agir e visualizar toda a situação e de uma maneira muito mais menos emotiva né ter menos emoção e você consegue raciocinar e criar soluções de uma maneira muito mais assertiva pra voltar o foco ou pra manter o foco então assim essas dicas que eu dei aqui é na verdade que você pode fazer ou pra manter o foco ou pra voltar excelente Tânia caramba essas dicas são sensacionais e queria até comentar algumas delas pra reforçar alguns pontos sutis que talvez tenha sido muita informação pra quem nunca tenha se deparado com tudo isso de uma vez então eu achei genial vou começar do começo com esse ponto de organização que você mencionou é fundamental ter essa organização muitas pessoas elas lidam melhor com barreiras claras do que com uma certa lógica nebulosa e quando eu digo lógica nebulosa é aquela coisa assim a pessoa pergunta se eu comer um brigadeiro na festa eu estraguei minha dieta não se eu comer sem eu estraguei a dieta provavelmente sim se eu estraguei provavelmente não envolve comer sem brigadeiros onde é o limiar não tem um limiar claro é uma lógica nebulosa não existe uma fronteira a partir do brigadeiro 35 é ruim e antes não então muitas pessoas elas lidam bem com restrições tipo não hoje eu não vou comer o brigadeiro e tal porque amanhã eu tenho aniversário de não sei quem e tem uma coisa mais especial que eu quero e eu me programei pra isso e tudo bem também então essas fronteiras claras essas regras bem definidas ajudam muito especialmente pessoas que vem de um contexto no qual elas tem descontrole com a alimentação pra pessoa é muito mais fácil não comer nada se abster do que moderar e eu me encaixo nessa definição também é muito mais fácil viver com com essas coisas igual eu não tenho chocolate 85% em casa não costumo ter queijo em casa porque são coisas que eu abuso as pessoas falam ah chocolate 85% é muito amargo eu acho uma maravilha eu comeria uma barra inteira não tem problema pra mim então eu não não como um quadrado o queijo também eu gosto muito e então eu como ocasionalmente e compro um pouco pra durar o fim de semana e depois eu não tenho em casa o resto do tempo e muitas pessoas se identificam com essa abordagem também eu acho que até isso ajuda muitas pessoas na transição pra carnívora pelo fato de as regras estarem ali todas na mesa produtos de origem animal vai testando e você não ter que ficar com muitos cálculos muita coisa quantos de carboidrato e isso aqui e aquilo acho que isso ajuda as pessoas também no ponto de organização você fazer suas compras você planjar seus eventos e é claro que mais importante do que tudo isso foi o ponto que você destacou da pessoa não ser uma mera seguidora de dieta essas reações muito emocionais com o alimento que é normal ter porque quase todo mundo que faz dieta hoje já tentou fazer outras dietas no passado e fracassou por isso que a pessoa está fazendo hoje porque ela não conseguiu criar um estilo de vida sustentável pra ela que se tornou só mais uma coisa que ela faz na vida dela ela está sofrendo com isso agora e tentando se encontrar e é importante ela ter esse distanciamento saudável assim como quando você vai aprender uma habilidade nova você não é uma pessoa melhor ou pior quando você começou a dirigir e não dirigia bem ou quando você vai aprender a fazer aula de dança ou de pintura ou de qualquer coisa que você vai fazer ou uma língua nova não tem nada de errado em você não saber você está aprendendo e se você tiver esse distanciamento saudável vai ser muito mais rápido e prazeroso o seu processo de aprendizado e os resultados do que se você se sentir um lixo cada vez que você acabar falhando acabar errando o que provavelmente vai acontecer e isso essa atitude quando você consegue desenvolver essa atitude no processo de aprendizado em si eu observo com com a gente com os conhecidos nossos alunos e clientes que ela tende a ficar na vida da pessoa também então ela consegue justamente ter esse equilíbrio maior de ah me planejei está tudo certo eu planejei essa sessão foi planejada então foi uma coisa calculada e tal puxa aconteceu isso e eu jaquei aconteceu um trauma muito grande perdi um parente eu realmente descontei na comida mas como ela já tem esse treinamento de outras ocasiões que foram menos demandantes dela ela consegue voltar também então acho que esses pontos todos são essenciais e a gente costuma terminar o podcast pedindo uma mensagem final para as pessoas não sei se você tem outra para passar mas eu acho que essa daqui já é uma bela mensagem que vai ajudar praticamente todo mundo que quer transformar de alguma forma a sua relação com a alimentação não digo nem fazer dieta mas realmente ressignificar como que se dá esse ato que a gente faz todos os dias de se nutrir e como que isso pode ser uma coisa mais leve e com um tom de aprendizado um tom serviço com bons olhos e não como um sofrimento uma tarefa horrível que você odeia fazer então excelente Tânia caramba muito bom eu não sabia que ia ter uma mensagem final mas eu tenho uma linha de trabalho muito voltada para a questão comportamental da alimentação do treino enfim da alta performance como um todo e o que eu daria de mensagem assim algo que eu se eu pudesse eu falaria de cada pessoa que eu conheço é de invista no seu autoconhecimento autoconhecimento é poder e e contra isso não há argumentos não há não há lei então inclusive quando fazemos carnívora ou dieta cetogênica ou low carb ou qualquer outra estratégia então você se autoconhecer e saber exatamente como o seu corpo lida com aquilo seja um alimento seja uma situação social seja um relacionamento seja no plano também de carreira profissional você se autoconhecer é é a chave é a chave para o sucesso e e a alimentação não 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 foge disso não foge desse dessa linha de raciocínio e e eu acho que que é o que permite que você alcance o próximo nível né o nível mais alto né de compreensão de performance de saúde principalmente então você é o seu próprio laboratório você é o diretor desse centro de pesquisa maravilhoso que é o seu corpo desde a parte biológica fisiológica até a parte mental intelectual emocional comportamental relacional é é muito importante você você saber se conhecer saber os seus gatilhos qual é o gatilho que te faz ser uma pessoa melhor ou pior quais são os seus valores o que você valoriza porque no dia que você estiver desmotivado é isso que vai fazer você sair da cama e falar assim não eu tenho isso precisa ser feito porque eu valorizo isso é a saúde é a estética seja sincero com você mesmo honesto sem julgamentos né o julgamento ele é muito ele é muito improdutivo né mais a honestidade essa clareza de não peraí eu tenho um problema com com bebidas alcoólicas eu tenho um problema com queijo não eu tenho um problema em ouvir pessoas comentando sobre a aparência do meu corpo eu tenho um problema quando eu tô numa festa e me oferecem salgadinho eu tenho um problema quando o meu chefe grita comigo enfim né tudo isso pode ser um gatilho isso trabalha em você e é o que você falou mesmo é ressignificar isso né e alinhar né cada pontinho cada coisa e isso gente é pra vida toda porque a gente muda o tempo todo né então esse alinhamento esse autoconhecimento esse descobrir-se ele ele é ele é eterno e é muito legal uma vez que você começa a investir nisso é um e você começa a se enxergar também nos outros que estão perto de você e é muito gostoso e isso de uma certa forma isso melhora a gente melhora a relação da gente com as outras pessoas porque a gente tem muita coisa a gente é muito individual é claro mas a gente tem muita coisa em comum também que pode e deve ser explorada e é isso essa é a minha mensagem né se autoconheça explore-se pesquise-se e vai com tudo e você não vai se arrepender com essa ótima mensagem final a gente vai infelizmente chegando ao final da entrevista que foi uma entrevista sensacional Tânia queria aproveitar pra agradecer pelo seu tempo pelo seu conhecimento com certeza vai enriquecer muito a vida de quem escutar e claro por favor deixe suas mídias sociais porque com certeza quem ouviu vai querer te acompanhar é vocês vão me encontrar a parte mais profissional é pelo arroba bases plena comi onde eu atuo de uma maneira mais didática vamos dizer assim o arroba nutridados que são os assuntos mais gerais onde eu falo desde a parte de coaching quanto a parte de nutrição saúde e afins e o o instagram exclusivo pra dieta carnívora que é o dieta carnívora o arroba dieta carnívora brasil onde você vai encontrar a pegada mais carnívora da coisa e e é lá que eu respondo também as dúvidas de sobre nutrição tá geralmente sou eu quem respondo demora alguns dias mas eu tenho mantido aí um número bem bacana de número de pessoas que respondam não respondo 100% mas é algo muito próximo de 100% é isso e muito obrigada gostei muito desse bate-papo foi muito legal pra mim também e é isso tô à disposição grande abraço muito obrigada Rony muito obrigada Guilherme muito obrigada você que ouviu esse podcast então é isso pessoal muito obrigado por sua audiência também quem escutou a gente até aqui muito obrigado novamente a Tânia e se você gostou desse episódio então se inscreva no nosso podcast a gente está por todas as plataformas e soltamos episódios novos todas as segundas-feiras intercalando entrevistas maravilhosas como essa com a Tânia com outros episódios mais curtos que somos só eu e o Guilherme falando e a gente se vê num desses próximos episódios na semana que vem um forte abraço do senhor Tanquinho fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus pra você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando o Srtanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica Srtanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Srtanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde e aí oi